A Procuradoria Geral da República quer acesso à investigação contra os empresários apoiadores de Bolsonaro que foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Quem volta ao vivo é a repórter Luiz Turachi com as informações. Luiz. Esse pedido é da Vice-Procuradora Geral da República, Lindora Araújo. Na manifestação, ela critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu autorização para o início dessa operação da Polícia Federal, sem antes ter consultado a PGR. Isso porque a autorização foi expedida na última sexta-feira e a Procuradoria Geral da República só foi intimada nesta segunda. Além disso, Lindora ainda afirma que, a princípio, não há nenhuma autoridade com o foro privilegiado envolvida, o que não justifica a presença do Supremo Tribunal Federal na atuação nesse caso. Ela também diz que toda a operação foi baseada numa publicação da imprensa sem um aprofundamento maior das investigações. Mas, olha, não é só a PGR que vem tecendo críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, não. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, líderes de indústrias ligados à Fiesp, aqui no Estado, procuraram a cúpula da Federação para dizer que o manifesto em favor da democracia, divulgado no início desse mês, não deveria ter dado tanta ênfase ao Poder Judiciário, já que eles consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi um ataque à liberdade de expressão. Já a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira que vai publicar em breve uma carta em defesa da livre expressão do pensamento em resposta, então, a essa operação da Polícia Federal. A operação que a gente está falando aqui foi a que aconteceu na terça-feira e mirou num grupo de oito empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro que tiveram mensagens expostas pelo portal Metrópolis, onde dizem preferir um golpe de Estado à volta do ex-presidente Lula ao poder. Eles tiveram os celulares apreendidos e terão que prestar depoimento. É com você, Edu.